E aí, pessoal? Vamos andar de kart aqui. E aí, meu irmão. Pessoal, vamos fazer uma corridinha com Enzo. Vamos fazer uma ou duas corridas. Vai ser eu contra o Enzo. Vamos ver como vai. É a primeira vez na pista aqui. Uma pista na Áustria. Vamos estar correndo um cartinho de aluguel aqui. Vai ser divertido. Vai ser corrida de 10 minutos. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. E aí, guys, quem vai ganhar? Eu, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.